Papas da Igreja Católica Gregório Quarto Sérgio Segundo Leão Quarto Bento Terceiro Nicolau I, O Grande Adriano Segundo João Oitavo Marinho I Adriano Terceiro Estevão Quinto, Sexto Formoso Bonifácio Sexto Estevão Sexto, Sétimo Romano Teodoro Segundo João Nono Bento Quarto Leão Quinto Sérgio Terceiro Anastácio Terceiro Anastácio Terceiro Lando João Décimo Leão Sexto Estevão Sétimo Estevão Sétimo Oitavo João Onze Leão Sétimo Estevão Oitavo Igreja Vadim Agapito Sexto Agapito Sexto Agapitoance Agapito Sexto Agapito Sexto Agapito Sexto João Dode Leão Oitavo Pبة Gop tonnes João XIII Bento VI Bento VII João XIV João XV Gregório V Silvestre II João XVII João XVIII Sérgio IV Bento VIII João XIX Bento IX Silvestre III Bento IX Gregório VI Clemente II Bento IX Música consensus Legenda Adriana Zanotto